Para tocar o próximo tema connosco, eu gostaria de chamar ao palco uma menina que nos tem surpreendido num programa de televisão muito conhecido e quando lhe perguntaram quem era a cantora favorita, ela disse que era a senhora cantora da Secret Life. Portanto, nós... A senhora cantora... Portanto, nós não poderíamos fazer este concerto sem a convidar. Uma salda de palmas para a Filipe. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.